E vem conferir o que ficar de olho nos cinemas no segundo semestre de 2024. E chegou aquela hora que eu faço aquele vídeo que eu faço sempre que começa um novo semestre do ano. Quais filmes você tem que ficar de olho? Porque lá em janeiro, eu fiz na primeira semana de janeiro, aquele vídeo de quais filmes você deveria ficar de olho no primeiro semestre de 2024. E agora chegou a hora de falar do segundo semestre, de julho a dezembro. Bom, eu tenho que colocar algumas falas antes de realmente começar a lista de quais filmes você tem que ficar de olho. O primeiro é que, obviamente, essa não é uma lista fixa. Afinal, até dezembro, muita coisa pode mudar no cinema. Por filmagem, por pós-produção, muitos filmes podem ser adiados. Então, essa é uma lista inicial que eu estou colocando aqui. A outra coisa que tem que se destacar é que, normalmente, tem alguns filmes que estão marcados para a primeira semana de janeiro de 2025 e que podem ser jogados para o meio de dezembro. Então, aqui é uma lista do que está até agora. Então, fique sempre de olho, porque pode ser que alguns filmes que eu mencione aqui tenham alteração de um mês para o outro ou até para o próximo ano, dependendo como tiver a pós-produção. Outra coisa que vale destacar é que, obviamente, esses não são os únicos filmes que eu recomendo no cinema. Esses são os filmes que eu vi que vão ser lançados e que chamam mais minha atenção. Mas, de modo geral, eu sempre recomendo que o máximo que der para você ir no cinema, eu acho que você deveria ir, mesmo com filmes menores, mesmo com filmes que, de primeira vista, não chamam tão atenção. Eu sei que o cinema é muito caro, é muito difícil ficar indo toda semana, mas, mesmo assim, é uma atividade que eu sempre recomendo. Deixando isso claro, vamos para o mês de julho. E o primeiro filme dessa lista, e que já estreou no cinema nessa semana, no dia 4 do 7, é o filme Meu Malvado Favorito 4. Eu entendo que Meu Malvado Favorito, a franquia como um todo, ela vive muito aquele dilema do ame ou odeie. Muita gente ama a franquia e muita gente odeia. Eu acho que ela é uma franquia que é boa e divertida. Eu não sou o maior fã dos spin-offs do Minion, porque eu acho que os Minions não deveriam ser os protagonistas da franquia. Mas eu acho os filmes principais, os três principais e o quarto que eu lançar agora provavelmente, filmes divertidos, filmes legais de assistir, bem animados, com uma boa comédia e bons dubladores fazendo eles. A partir daí, Meu Malvado Favorito não é aquele filme que eu chego num cinema achando que ele vai ser a melhor animação do mundo ou que vai mudar minha vida. Eu acho que ele vai ser uma boa diversão por quase duas horas. E aqui eles conseguem trazer um novo elemento que pode melhorar muito a comédia e a história, que seria agora o Guru Senpai. O segundo filme dessa lista lança no dia 11 do set e que seria o filme Maxine. Esse é um dos filmes que eu estou mais ansioso para ver do ano. E eu falo isso porque eu amo filme de terror e pra mim a dupla de filmes até agora que teve dessa franquia foi muito boa. Eu adoro o X e eu acho o Pearl um filmaço. Os dois funcionam muito bem nas suas maneiras diferentes. E agora Maxine vem para completar essa trilogia com bons atores, com um terror diferente. Porque pra mim, tanto o Pearl como o X já trabalham como algum clássico moderno do terror da forma como eles trabalham. Então a partir daí, Maxine tem tudo para fechar de forma primorosa essa trilogia. Óbvio, a expectativa também é um problema e pode prejudicar o filme. Mas de modo geral, pelo que eu vi até agora e pelo que eu espero dos atores e também da direção, eu acho que pode ser um filmaço de terror e terminar uma das grandes trilogias dessa década que acabou de começar. E o último filme do mês de julho seria Deadpool e Wolverine, que chega no dia 25 do set aqui nos cinemas nacionais. Bom, Deadpool é um grande sucesso em relação à bilheteria e à forma diferente que ele trabalha os filmes de super-herói. Muita gente reclama que hoje em dia a fórmula dos super-heróis desgastou. Então Deadpool é o ideal pra isso. Afinal, ele sai da fórmula. Ele sai do que as pessoas esperam de um filme padrão de super-herói. Com uma ótima atuação do Ryan Reynolds e com uma comédia afiada, Deadpool conquistou o público com seu primeiro filme. O segundo filme eu acho ele abaixo. Mas mesmo assim, eu continuo achando muito boas as referências e a forma como ele trabalha e brinca com o universo de super-heróis. E agora chega Deadpool e Wolverine, que é o terceiro filme do Deadpool. E eu acho um filme que tem um potencial gigantesco. Um potencial em todos os sentidos. Um potencial do Ryan Reynolds estar mais solto, ainda mais agora que a Disney comprou a Fox. Então a Marvel e a Fox são o mesmo estúdio. Então o potencial de piadas e a forma como vai ser liberado pro Ryan Reynolds brincar com esse universo tem tudo pra ser uma das comédias do ano, se bem trabalhado e não ficar só nas referências. Eu acho que se o filme manter a essência, que foi o primeiro e o segundo filme em relação à comédia, e só agora ter mais liberdade porque tá com a Marvel e agora pode brincar com o que você quiser, eu acho que tem tudo pra ser uma das comédias do ano da Deadpool e Wolverine. E começamos o mês de agosto no dia 8 do 8, quando vai lançar o filme Borderlands. Bom, eu acho que hoje em dia a gente já pode ter uma visão diferente de filmes baseados em videogames. E por que eu falo isso? Porque por muitos anos a gente tinha aquele preconceito grande de parecer que sempre havia uma bomba. Nos últimos anos estão saindo bons filmes. E aqui, depois do trailer e também do pôster que mostra toda a explosão e com o elenco de nome que tem aqui, eu acho que pode ser mais um acerto de filmes de games. Bom, por causa que realmente hoje em dia você vê um investimento maior, você vê que as pessoas que estão trabalhando nos games tem um conhecimento maior sobre as franquias que eles estão colocando nas telas de cinema. Então tudo até agora parece que pode ser um bom filme. O segundo filme que eu coloco nessa lista lança no dia 15 do 8 e seria o filme Alien Romulus. Não precisa nem falar o quanto a franquia Alien é boa. O quanto a franquia Alien é importante pro cinema. E eu gosto muito da brincadeira e da ideia de como trabalha o universo de Alien. Isso é aquela ideia do primeiro filme de sobrevivência. É um Alien tentando te caçar. E o trailer desse filme e o pôster passa muito mais essa impressão de algo de sobrevivência, de resgatar a origem. Claro, eu gosto das continuações de Alien. Mas é inegável que eles foram pra um caminho muito mais da ação e muito menos do terror. Eu senti que nesse filme o clima através do trailer, através do que foi mostrado até agora, passa muito mais essa impressão e por isso que eu fico ansioso pra ver o resultado. E o último filme de agosto chega no dia 22 do 8 e que é o filme O Corvo. Sim, O Corvo é aquele filme clássico lá atrás que tem toda aquela história polêmica de bastidores, de pessoas que morreram nos bastidores e a partir daí ele vai ter um remake. E eu acho que tem tudo pra ser bom. O Corvo é um clássico do cinema e eu acho que se trabalhar bem feito pode ser sim que ele funcione muito bem com a linguagem de hoje em dia. Mas tem que saber trabalhar. O Corvo foi muito importante pra sua época porque ele conversava perfeitamente com a sua época. Pra esse filme novo dar certo, ele também tem que entender perfeitamente o momento que está vivendo e não só ser uma referência, um remake. Ele realmente tem que pensar fora da caixa e trazer uma linguagem nova porque se for só pra ser uma cópia não faz sentido existir. Mas por ser o Corvo, pro filme O Corvo original ter uma importância pro cinema, eu coloco ele também nessa lista. E começamos o mês de setembro no dia 5 do 9 com o filme Beetlejuice, Beetlejuice. Os Fantasmas Ainda Se Divertem. Filme esse que é uma continuação do clássico filme da Sessão da Tarde, Beetlejuice. Beetlejuice é aquele filme que só dele estar indo pro cinema ele já chamaria a minha intenção pela nostalgia e pela quantidade de vezes que eu vi o filme. A gente pode até julgar a qualidade do primeiro Beetlejuice em relação a realmente se ele é um filme tão bom, se a história dele é tão boa. Nem como julgar isso. Mas é inegável que é um filme muito divertido e que realmente fez com que conquistasse toda uma geração. Eu brinquei que era um filme da Sessão da Tarde, mas eu coloco muito mais do que isso. Afinal, não foi só aqui que ele fez sucesso. Mundialmente ele é um filme que faz muito sucesso. E só de Beetlejuice estar voltando pro cinema já chamaria a minha atenção. Mesmo que fosse uma prequel mostrando outros atores. Mas não, é uma continuação. E aí anunciou que vai voltar a Iona Ryder, a não ser que vai voltar Michael Keaton. E quando você fala de adições no elenco, como por exemplo William Dunfall e Jane Ortega, aí chama mais minha atenção ainda. Pra mim, esse filme tem tudo pra ser uma ótima continuação. E que realmente não vai vir só pra ganhar dinheiro, ser um caça-níquel de uma franquia que faz muito sucesso. Tudo parece que vai ser um ótimo filme referenciando o terror e trazendo mais elementos pro universo de Beetlejuice. E o segundo filme lança no dia 19 do 9 e é o filme Hellboy, o Homem Torto. Eu não preciso nem falar o quanto que eu sofro de quadrinhos. E obviamente quem é muito fã de quadrinhos em algum momento já esbarrou com o Hellboy. Hellboy é um personagem incrível. A sua mitologia, o seu universo e nos quadrinhos, ele funciona muito bem. E aí quando ele foi pro cinema, muita gente não gosta do segundo filme do Guilherme Del Toro. Eu gosto muito. Eu gosto dos dois filmes do Del Toro. Tanto Hellboy 1 como Hellboy 2. E aí depois veio um filme mais pra frente, o mais recente, que é terrível. Que é uma das piores coisas que já fizeram em relação a Hellboy. E entra como um dos grandes fracassos de filme de quadrinhos. E aí chega esse filme novo. Um filme que ele pode sim ser bom, pelo que realmente ele se mostrou até agora. Óbvio, ele dá bastante medo. Porque ele é um filme de baixo orçamento. Porque ele é um filme que ninguém tá divulgando. Ninguém tá falando. Ele saiu do nada. Tem muita poucas pessoas em volta, conhecidas, envolvidas. E isso acaba dando medo. Mas ao mesmo tempo, tá aí que pode ser o grande triunfo do filme. Porque se você ver o trailer, você vai perceber uma coisa muito interessante. que seria, ele passa uma impressão de ser muito mais aquela ação grandiosa dos outros filmes de Hellboy. E ser muito mais um filme de terror fechado com pouco orçamento. E isso é, na minha opinião, a essência de Hellboy na maioria dos seus quadrinhos. Esse conceito de, vamos fazer algo mais de terror, algo demoníaco, algo interessante. Óbvio, tem os seus quadrinhos que são mais exagerados. Mas eu gosto mais desse conceito. Por exemplo, se eu visse um filme do Constantine, eu preferia ver um filme do Constantine muito menor, com muito mais um conceito de terror usando os elementos do Constantine porque é um filme grandioso, como eles sempre pensam em fazer. Hellboy, eu acho que pode se encaixar perfeitamente aí. Se tiver um bom roteirista que seja criativo, ele vai fazer com que essa linguagem do terror com o Hellboy funcione perfeitamente bem. Então eu sei que muita gente tá com o pé atrás, eu também não colocarei todas as minhas fichas nesse filme, mas mesmo assim, de ser o Hellboy e pelo potencial de trazer algo diferente pra uma franquia, pra um gênero de terror tão desgastado, pode sair uma boa coisa daqui. E o último filme de setembro seria o filme lançado no dia 26 do 9, que é o filme Transformers O Início. E agora muita gente vai pensar, ah não, outro filme dos Transformers? E calma, se fosse só mais um filme dos Transformers, eu também não colocaria nessa lista. Afinal, eu gosto dos Transformers, acho que tenho boas qualidades em desenho, acho que os personagens são muito interessantes até na relação aos filmes, mas os filmes são muito ruins. Depois do primeiro foi em Ladeira Abaixo, então obviamente eu não recomendaria um filme dos Transformers pra você ver no cinema. Mas isso aqui é diferente, é uma animação. E aí já muda completamente tudo que eu tô falando aqui. Não é Michael Bay, não é aquele exagero que todos os filmes de Transformers tem. Não, vai ser um filme muito menor, vai mostrar eles lá no começo o Optimus Prime, lá no começo, antes dele ser o Optimus Prime. E pelo trailer, e pela forma como tá sendo mostrada, tem tudo pra ser um filme muito divertido de animação. A animação pelo trailer tá muito bonita, tá muito diferente do que é o esperado, a comédia parece ser muito afiada e parece que a linguagem é muito mais infantil que Transformers devia ser desde o começo. Então por ser animação, vai ter exagero, mas eu acho que se bem contado, se bem mostrado, pode ser que esse seja um filme que faça com que o público volte a amar o universo dos Transformers. E já começamos o mês de outubro com o filme que eu tô mais ansioso pra ver do ano como um todo, que lança no dia 3 do 10, chamado Coringa Delírio A2. Filme esse que é uma continuação do filme Coringa. Filme esse que foi incrível quando lançou no cinema. A forma como eles pegam o conceito do Coringa e pegam os conceitos do universo do Batman também como um todo, da parte de muitos personagens terem a sua loucura e conseguem trazer pra algo diferente, colocar o Coringa como protagonista, mas sem fazer com que ele seja o herói dessa história, fez com que aquele filme virasse uma grande discussão daquele ano. Muita gente amou, muita gente questionou a forma como o filme trabalha algumas ideias, mas é inegável. Ele foi um dos filmes mais marcantes do ano que ele lançou pela forma como ele conseguiu furar a bolha. E aí vem com uma continuação. Uma continuação que vai vir completamente diferente. Vai trazer a Lady Gaga e vai ser um musical com a Arlequina dentro do filme. Então a partir daí, você já vê o quanto esse filme ele quer sair do padrão. E por que eu falo isso? Coringa foi um extremo sucesso. Seria muito fácil a Warner e todo mundo em volta do filme o Joaquin Phoenix ou o Todd Phillips que é o diretor pegar o roteiro e só fazer uma continuação normal. Mostrando o Coringa preso ou ele se transformando no palhaço do crime que muita gente conhece de verdade. Seria muito fácil fazer um filme sobre isso. Mas não. Você mostra que ele não quer que seja só um filme. Ele quer que seja um filme que seja lembrado. Então transforma um filme musical, muda completamente o que você espera do filme, o trailer já está incrível. Então eu acho que é isso que faz com que o filme me chame tanta atenção. Porque visivelmente ele quer contar alguma coisa. Visivelmente ele quer mostrar alguma coisa e mudar a linguagem, mudar o gênero que o filme está inserido é uma dessas formas e se torna obviamente também por ter o Coringa como título o filme que eu estou mais ansioso para ver no ano como um todo. E o segundo filme dessa lista chama Robô Selvagem que chega nos cinemas no dia 10 do 10. Filme esse que ele é muito difícil de se comentar por causa que não tem tantas coisas sobre ele. Mas o que eu ia falar é que o trailer é muito bonito e a mensagem ecológica que o filme vai ter parece ser muito boa. Porque Robô Selvagem mostra visivelmente um robô que ele foi programado para destruir tudo. Mas ele aparentemente não conseguiu chegar na sua diretriz e a partir dele começou a crescer com a natureza e a má natureza. E igual ele quer proteger a natureza. Eu vi o trailer e só no trailer eu já quase me emocionei com a mensagem interessante que o filme tem a boa trilha sonora que o trailer mostra a linda animação que ele tem e foi um filme que eu comecei sem saber que ele existia quando eu vi o trailer e terminei pensando eu preciso assistir esse filme. Se eles conseguirem trabalhar bem a ideia de os humanos destruindo a natureza a importância da natureza a nossa ligação com a natureza essa pode ser uma das se não a animação do ano. E no dia 17 do 10 chega nos cinemas o filme Sorria 2 filme esse que eu não sou o maior fã do primeiro Sorria mas eu acho o conceito do filme muito interessante esse conceito de você tá louco ou você não está louco é a sociedade que te vê como louco ou sorria que você não consegue perceber é uma ideia muito interessante é como se o demônio ele conseguisse visivelmente andar na luz do dia esse conceito acaba quebrando muito os paradigmas do que um filme de terror tem porque a nossa segurança é a luz do dia e é a noite que a gente tem medo quando você coloca um demônio que ninguém pode ver pode estar em todo mundo você não sabe o que é faz um conceito ser muito interessante o primeiro filme eu acho que eles não utilizam bem essa ideia eu não gosto do primeiro Sorria mas o segundo eu acho que eles podem melhorar eu gostei muito que eles aumentaram a escala colocando agora pessoas famosas envolvidas nisso eu acho que a discussão que pode sair a partir daí ela pode ser muito boa eu coloco ele nessa lista mais porque eu gosto da base da ideia do que porque eu gosto do primeiro filme e o penúltimo filme do mês entra na semana do dia 24 do 10 chamado Venom A Última Caçada bom eu não gosto de nenhum dos dois filmes do Venom mas eu estou muito curioso para saber o que eles vão fazer aqui porque eles prometem muitas coisas diferentes através do filme que vai se juntar com o universo Marvel que realmente vai ser o fim de todos os filmes então eu coloco ele nessa lista não porque eu gosto de Venom porque eu acho que nenhum dos dois filmes foi bom nem questão de ação nem questão de personagem nada eu gosto dos filmes mas eu acho que eu coloco nessa lista só para saber como que eles vão terminar essa história se eles vão realmente terminar ligando a Marvel vão ligar o Homem-Aranha ou se simplesmente vai ser um filme que vai terminar uma trilogia eu estou bem curioso para saber o que eles vão fazer com esse filme mas esperar a qualidade isso eu não espero e o último filme do mês é a Terrifier 3 que chega no dia 31 do 10 o último dia do mês bom esse filme também entra muito no conceito de curiosidade e por que eu falo isso? Terrifier 1 foi aquele filme que ele lançou com praticamente nenhum orçamento as pessoas assistiram e ficaram enojadas com a quantidade de gore e violência que o filme tem quando chegou em Terrifier 2 que lançou no ano passado o que acabou acontecendo? eles aumentaram muito a escala do filme e começou a sair aquelas notícias pessoas saem vomitando do cinema pessoas saem passando mal o que está acontecendo com esse filme? e quando você vai ver o filme ele realmente é muito exagerado no que ele tenta fazer ele ainda é um filme ruim um filme ruim de terror você for visualmente não é um diretor experiente você vê que ele tem muitos problemas para dirigir a sequência de ação mas ele te vende pelo visual do palhaço e mais do que isso ele te vende pelas sequências absurdas de violência que tem de verdade se você é uma pessoa que não gosta de ver violência não veja esse filme porque o exagero gráfico e o que eles fazem ali é em um nível que muita gente realmente passa mal então por que eu falo que é a curiosidade? porque eu não acho que vai ser um bom filme eu não acho que vai ser um filme bem dirigido não vai ter uma história que vai ser bem desenvolvida porque eles não conseguiram fazer isso até agora o que eu espero é ver o absurdo que eles vão fazer em relação a morte de personagem porque já fizeram isso no segundo filme de uma forma tão absurda que eu não sei pra qual caminho eles podem levar então de novo esse filme da analista mas pela curiosidade que tem eu gosto muito de filme de terror eu não acho que vai ser um bom filme mas eu quero ver pela curiosidade das mortes que eles vão fazer e pra onde eles vão levar porque se for maior do que o segundo filme eu não sei o que eles poderiam entregar e começamos o mês de novembro no dia 14 do 11 com o filme Operação Natal filme esse que quando lançou o nove obviamente não chamou atenção mas aí eu comecei a ver que era um filme de ação do Papai Noel já fiquei curioso e aí eu fui ver o elenco que tá no filme você tem que era Chipter você tem The Rock você tem Chris Evans você tem J.K. Simmons que elenco é esse? eu fui ver o trailer e o trailer parece ser uma comédia divertida uma sátira com o Natal misturado realmente com um filme de ação e aí o filme me vendeu pode ser uma galhofa pode não ser o melhor filme do mundo mas de verdade ver o J.K. Simmons como Papai Noel fortão já chamou muito a minha atenção e ver o The Rock como o ajudante dele tudo isso realmente é muito envolvente e parece ser uma excelente comédia eu acho que esse filme vai ser uma boa ação e uma boa comédia e é aquele filme que obviamente ninguém vai entrar nele pensando que vai ser o melhor filme do mundo mas também é inegável que ele chama atenção e é inegável que vai ser um filme muito divertido de se assistir de novo não acho que vai ser o melhor filme do mundo mas também acho que eu vou dar boas risadas no cinema e o outro filme que está marcado também para 14 do 11 mas aí eu acho que é um filme complicado de se falar se vai realmente lançar no dia 14 do 11 é o filme Gladiador 2 bom não precisa nem falar o sucesso e a importância que o filme Gladiador tem para o cinema e agora ele vai ganhar uma continuação uma continuação que realmente tem um elenco de peso só de ter o Denzel Washington e o Pedro Pascal já chama muito a atenção bom é um filme que como eu falei não tem muito como saber se ele vai realmente chegar no dia 14 do 11 tem gente falando que ele até vai chegar um pouco mais tarde no ano e eu falo isso porque até agora não teve nenhum trailer e recentemente no mês de junho para julho lançaram as primeiras fotos oficiais do filme ou seja é muito difícil imaginar que até dezembro a pós-produção do filme vai ser tão gigantesca a ponto de eles conseguirem terminar o filme então ou vai ser um filme que não vai estar 100% pronto ou realmente eles estão escondendo muito ouro desse filme porque não tem quase nada dele envolvendo trailer envolvendo teaser e para a gente fica meio difícil realmente saber o que vai ser eu vou estar no cinema Gladiador é um dos filmes que eu mais amo na minha vida em relação a ação em relação a linguagem e as frases de efeito que o filme tem é aquele filme perfeito de vingança muito bem feito muito bem atuado com o Joaquin Phoenix com o Russell Crow realmente é um filme que eu acho muito bom muito bem feito e obviamente eu quero ver a continuação quero saber o que eles vão tirar dali porque o primeiro filme já é um filme fechadinho com um final excelente o que eles vão tirar dali para uma continuação eu não sei mas por ser uma continuação de um clássico do cinema eu estarei lá para conferir e no dia 21 do 11 chega nos cinemas a primeira parte do filme Wicked e por que a primeira parte? porque o filme vai ser dividido em duas partes uma lançada em 2024 e a outra lançada em 2025 bom para quem não conhece Wicked é uma das maiores peças da Broadway em relação a público em relação a quantas pessoas gostam dela e pela primeira vez e na verdade demorou muito para chegar ao cinema vai chegar a sua versão live action a sua versão realmente live action não né a sua versão para cinema e a partir daí ele é aquele musical que vai mostrar a visão da bruxa amada Oeste de O Mágico de Oz O Mágico de Oz é um clássico do cinema você tem um musical da Broadway que é amado por todo mundo não tem como esse filme realmente ser ruim claro ele pode ser ruim mas eu digo as músicas já estão prontas a peça que faz tanto sucesso o roteiro da peça a história da peça que já faz muito sucesso já está pronta e aí você tem um bom elenco em mãos eu acho que tem tudo para a parte 1 ser bom e a parte 2 ser bom para quem gosta de musical como eu gosto eu acho que vai ser um prato cheio ainda mais contando uma história de um clássico que é O Mágico de Oz então para mim ele é um dos filmes mais esperados do segundo semestre eu acredito até pelo potencial que ele tem e pelo tanto que as pessoas amam a história acaba gerando essa empolgação de o que eles vão entregar aqui para mim por exemplo que nunca viu a peça fico mais empolgado ainda óbvio para quem é firma a gente deve estar mais empolgado e até estar com medo de eles estragarem uma obra tão boa no cinema e o último filme do mês de novembro chega nos cinemas no dia 28 do 11 é o filme Moana 2 eu sou muito fã de Moana e uma das decepções envolvendo o Disney seria o tanto que as pessoas não reconhecem Moana quando você fala de Moana as pessoas gostam de Moana quando você fala de Moana as pessoas realmente falam o quanto gostam do filme o quanto que ele é legal as pessoas não comentam sobre Moana parece que Moana é aquele filme que só mais um filme genérico da Disney e eu não acho isso eu acho a mensagem de Moana muito forte muito poderosa eu acho as músicas muito boas a Moana é incrível e o Maui também é eu acho um filme muito bom redondo bem animado tudo nele remete ao que a Disney tem de bom ótimas músicas ótimos personagens uma mensagem forte e uma história boa claro a ausência do vilão do primeiro filme faz com que as pessoas afastem um pouco não tem aquele medo total mas mesmo assim é um filme muito bom e agora vai ter a continuação que vale destacar Lin-Manuel Miranda volta para a continuação para fazer as músicas e mais do que isso esse filme ia ser uma série de TV que acharam que seria o melhor para o cinema então a espera é muito grande eu amo a Disney eu amo as animações da Disney se falar da Disney para mim é um pouco clubismo porque eu sempre vou falar bem em relação a animações que vão lançar mesmo que a fase da Disney não esteja na melhor em relação a animações que estão saindo eu vou colocar sempre fé neles ainda mais de uma continuação de um filme que eu gosto tanto como Moana e chegamos no último mês do ano começando com o filme Craven ou Caçador que chega nos cinemas no dia 12 do 12 esse filme realmente é mais aquela ideia eu só coloco nessa lista porque eu sou muito fã de quadrinhos então eu acabei crescendo lendo esses personagens que acabam aparecendo na tela do cinema então para mim todo filme de herói que vai ter por melhor ou pior que ele possa parecer ser eu vou estar na primeira fila assistindo porque eu vou querer saber o que eles vão fazer com aqueles personagens que eu cresci lendo e bom Craven ou Caçador é um dos principais vilões do Homem-Aranha e que participa de uma das melhores HQs do Homem-Aranha chamado A Última Caçada de Craven quando você vê o trailer quando você vê quem está envolvido o filme não empolga nada afinal vão transformar o Craven em um anti-herói já falaram que ele vai ser um amante dos animais não um cara que quer caçar eles e tudo bem a mensagem pode ser diferente é para a gente como público criar uma relação com ele e eu até acho que vão estragar o personagem mas por ser o Craven por ser um personagem que eu gosto eu acabo colocando essa lista não pelo que o filme pode entregar mas pelo que eu acho do personagem pelo que eu gosto do personagem e o penúltimo filme dessa lista seria o live action de Mufasa O Rei Leão chega nos cinemas no dia 21 do 12 filme esse que é uma continuação de O Rei Leão que foi nos cinemas live action alguns anos atrás e que foi um filme bilhão a maior bilheteria live action de O Rei Leão O Rei Leão Live Action foi um filme que dividiu muito opiniões teve gente que gostou e teve gente que odiou principalmente pela forma e pela escolha estética que fizeram o seu filme e até aí tudo bem só que o filme passou do bilhão era óbvio que ia ter continuações a Disney já prometeu que vai fazer mais continuações dos seus live actions então é inevitável que eles façam continuações de O Rei Leão O Rei Leão é uma das maiores animações da Disney em relação a pessoas que já assistiram a bilheteria a animação em si e quando você pensa que o live action foi a maior de todas é óbvio e evidente que ia ter uma continuação mas não vai ser uma continuação como as pessoas esperam que seria aquela continuação como é nos filmes O Rei Leão 2 O Reino de Simba acompanhando a Kiara não vai ser uma continuação diferente vai ser um prequel onde vai mostrar o Mufasa e o Scar até chegar na Pedra do Rei algo que pode ser interessante eu acho O Rei Leão incrível ele é minha animação preferida da Disney de novo eu estarei na primeira fileira já sou clubista de Disney e ainda é baseado na minha animação preferida da Disney eu vou estar lá pra assistir o trailer mostrou algo interessante algumas coisas empolgantes e eu acho que pode sim ser um bom live action eu já vi que eles tentaram mudar um pouco a estética da animação barra computação gráfica pra poder mudar um pouco as críticas do primeiro filme e eu acho que pode sim sair coisa boa aqui e eu estou ansioso pra saber o resultado e o último filme dessa lista que provavelmente vai mudar de data é O Alto da Comparecida 2 que chega nos cinemas no dia 25 do 12 é o único filme nacional que eu coloquei nessa lista mas não tem como não colocar O Alto da Comparecida quando todo mundo pergunta qual é o seu filme nacional preferido as pessoas sempre respondem as mesmas coisas Cidade de Deus Tropa de Elite Central do Brasil e as pessoas mencionam O Alto da Comparecida eu sei que existem muito mais filmes e quem fala isso não conhece o cinema nacional porque tem muita coisa boa que as pessoas deixam passar porque passa em pouco cinema mas é inegável O Alto da Comparecida é um clássico do cinema nacional e ele é um filme muito bom realmente então por voltar todos os atores por voltar por passar anos depois do primeiro filme é inevitável que ele gere uma empolgação já saiu o trailer já deu pra ver que tá interessante o que o filme pode entregar então a partir daí ele é o filme que eu acabo fechando essa lista porque ele vai lançar no dia 25 do 12 esse é um filme que provavelmente vai mudar de data porque eu acredito que não faz sentido lançar no dia 25 do 12 se lançar no dia 25 do 12 é pedir pra não ter gente no cinema tá todo mundo no Natal tá todo mundo no Pano Novo eu acho que esse filme vai ser ou adiado pro começo do ano que vem ou vai ser um pouco antecipado pro meio de dezembro mas mesmo assim até agora ele vai lançar nessa data e essa é a lista com os filmes do segundo semestre qual filme você acha que faltou? qual você tá mais ansioso pra assistir? comenta aqui embaixo e eu volto no próximo vídeo comenta aqui embaixo e aí comenta aqui embaixo comenta aqui embaixo comenta aqui embaixo